Muitas pessoas salvam vidas anônimamente quando doam sangue. Esses doadores voluntários praticam um ato de solidariedade sem receber nada em troca. A não ser a certeza de que ajudam muita gente. É um gesto de ajudar o próximo, né? Se eu me dar bem para o meu aniversário, eu venho doar sangue. Outras pessoas que precisam, a gente podendo ajudar, a gente está pronto a ajudar. É importante que a gente faça isso, né? Por uma questão de cidadania e uma questão de sentimento pessoal também. No dia 25 de novembro, foi comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue em todo o país. Essa é considerada a data mais importante para a Hemorrede Nacional. A Fundação Hemopa homenageou os doadores do Pará com uma programação especial que se estendeu por toda a semana. O tema da campanha foi Quem ajuda, doa solidariedade. Quem doa sangue, salva vidas. É o momento que o Hemopa está em festa junto com seus doadores. É o momento de agradecer, principalmente, a essas pessoas que vêm de maneira de repetição aqui, que fazem suas doações de dois em dois meses, de três em três meses. É o momento também de chamar a atenção para aqueles que nunca tiveram essa oportunidade, né? De vir até aqui, vivenciar um pouquinho dessa corrente de solidariedade, porque aqui nós trabalhamos com voluntariado. O Hemopa é uma instituição física que só toma corpo a partir do momento que nós temos o voluntário fazendo as suas doações. A expectativa do evento era alcançar uma meta desafiadora. 300 bolsas de sangue e novos doadores em uma semana. Com o estoque baixo, o Hemopa precisa atender a necessidade dos hospitais, que é grande. Qualquer pessoa saudável, com idade entre 16 anos completos, até 67 anos, e com mais de 50 quilos, pode doar sangue. Basta comparecer ao Hemopa com um documento original que tem a foto. Não precisa estar em jejum para doar sangue. Quem faz a doação recebe o resultado de exames que detectam diversas doenças, como AIDS e hepatites. Homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três. Além de doação de sangue, o Hemopa também faz cadastro para a doação de medula óssea. Após esse cadastro, ele vai coletar uma seringa com 5 ml de sangue, fez essa coleta da seringa, ele já está no cadastro nacional. E esse cadastro vai permitir que algum dia algum paciente seja compatível com esse doador. E se for, o Instituto Nacional do Câncer entre em contato com o doador para comunicar que ele está compatível e aí fazer a decisão da doação. O Hemopa está localizado na Travessa Padre Eutíquio, 2109. Informações pelo número 0800 280 8118.